Olá, meu nome é Marcelo Melado e hoje eu trouxe para vocês um projeto pequeno, fácil e gostoso de ser feito e traz um certo charme e tranquilidade para o ambiente. Uma amiga pediu para que eu fizesse essa peça e eu achei interessante trazer para cá e compartilhar com vocês no canal. Eu vou pedir uma gentileza, veja o vídeo até o final, se você gostar, deixa o seu like, compartilha, isso ajuda a produzir vídeos como esses no canal. Lembrando a vocês que todas as segundas-feiras tem vídeo novo no canal, Bora para o vídeo? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.